Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje eu vou te mostrar como bloquear alguém no PicPay. Pra bloquear, tem um detalhe importante que eu vou contar a seguir. Logo assista esse vídeo até o final pra não perder essa dica valiosa. Então, se você já ficou interessado, aquele ritual de sempre, deixa logo aquele joinha maroto no começo do vídeo pra fortalecer o canal. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva, assim você não perde toda vez que tiver vídeo novo. Já fez isso, bora pro vídeo. Muito bem pessoal, muito simples, muito fácil. Eu já estou logado aqui no app do PicPay. Atualmente você não consegue bloquear um seguidor ou qualquer outro usuário que esteja aqui no PicPay. O aplicativo passou por uma atualização e hoje não é possível bloquear qualquer usuário. Isso você evidencia da seguinte forma, se você clicar na sua foto, você vai ser direcionado para a tela seguinte. Você pode clicar em ir para meu perfil. Adiante você clica em seguidores. E a única forma nessa tela é você remover a pessoa que está lhe seguindo. Isso não bloqueia o usuário, certo? Apenas irá remover essa pessoa dos seus seguidores. Para você bloquear alguém no PicPay, é necessário que essa pessoa esteja lhe incomodando e encaminhando mensagens. E para isso, voltemos lá na tela inicial. Observe ali na parte superior direita o ícone que simboliza a mensagem. Toque nele, adiante. Selecione o usuário que você quer bloquear, aquele que lhe mandou mensagem vai constar aqui. Clique. Caso apresente esse erro, ops, algo deu errado, basta você voltar para a tela anterior. Repita o processo, selecione o usuário e agora sim deu certo. Na tela de mensagens, para prosseguirmos com o bloqueio, vamos aqui na parte superior direita. Está vendo esse símbolo de exclamação dentro do círculo? Clique nele. Observe agora que estamos na tela de informações. Ela, temos duas opções. A que nos interessa é a segunda. Bloquear conversa. Você não vai receber mensagens e essa pessoa não será notificada do bloqueio. Vamos clicar nessa opção. Ao fazer isso, aparecerá a seguinte mensagem. Bloquear conversa. Você não vai receber nenhuma mensagem dessa pessoa e poderá desbloquear quando quiser. Podemos prosseguir clicando em bloquear. Ou cancelar essa ação. Vamos clicar em bloquear. Pronto, a pessoa foi bloqueada. O usuário do PicPay foi bloqueado. Observe que atualizou a página. As mensagens dessa pessoa sumiram aqui da página. Bom, caso você tenha se arrependido e queira desbloquear o usuário, o que você vai fazer? Você terá que localizar alguma ação que tenha sido feita aqui no seu perfil. Localizá-lo aqui no seu histórico. Ou então, encontrá-lo pelo ID. Se ele for seu seguidor, fica mais fácil de encontrar. Basta executar o procedimento que eu mostrei no início. Tendo feito isso, você estará nessa tela. Note na parte superior que tem um ícone chamado Mensagens. Clique nele. Subseguindo, estamos na tela no qual tínhamos as conversas com este usuário, com este perfil. Agora, observe na parte inferior. Você bloqueou essa conversa. Você e a pessoa que foi bloqueada não pode conversar até que essa conversa seja desbloqueada. Basta você clicar em Desbloquear. Desse modo, você vai permitir que este usuário lhe encamine mensagem novamente. Aí fica a seu critério. Beleza, pessoal? Simples, fácil. Procedimento completo de como você bloqueia uma pessoa no PicPay. Bom, caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários. Outros vídeos relacionados ao PicPay estarão recomendados aqui no card, bem como na descrição do vídeo. Além destes, estarão outras recomendações de temáticas que eu trato aqui no canal. Como finanças, aplicativos de pagamento, bancos digitais, bancões e os mais diversos assuntos que vão lhe interessar. Aqui na tela final, uma playlist completa com diversos tópicos do PicPay. Recados finais, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos, pois isso ajuda demais a gente que produz conteúdo. No mais, eu agradeço se você assistiu até agora, meu muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Falou, galera! Tchau, tchau!